Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, tá começando mais um vídeo e hoje venho compartilhar com vocês um vídeo que vocês amam É dica caseira pra você clarear os seus dentes, pra você tirar os tártaros, gente, aqueles placas de sujeira que vai se acumulando no seu dente Pra você deixar os seus dentes limpinho e bonito e claro, sem fazer clareamento a laser, gente, você pode estar fazendo clareamento natural Está chegando aqui nesse canal, sejam todos bem-vindos, meninas e meninos, vem fazer parte desse canal onde eu compartilho dicas em gerais de beleza Se vocês gostam de dicas, sejam bem-vindas, já deixa o gostei de vocês, se inscreva e compartilha esse vídeo nas suas redes sociais Bom, gente, hoje eu vou te dar uma dica muito fácil e rápida que você pode estar aplicando um dia sim e um dia não nos seus dentes, tá? Pra manter os seus dentes limpos, remover essas placas de tártaro que vai dando nos nossos dentes E, gente, cuidado, nossa saúde bocal é sempre importante Lembrando que isso aqui é uma prevenção, né, uma dica pra você, mas não é 100% eficaz como você procurar um dentista Essa dica ajuda na prevenção, ajuda você a cuidar dos seus dentes, tá? Mas é sempre importante procurar um profissional para que ele possa estar fazendo uma avaliação mais detalhada nos nossos dentes, tá, gente? Então, gente, essa dica é uma dica que eu já carrego comigo há muito tempo e eu sempre faço ela E hoje eu vou te ensinar a fazer pra você cuidar dos seus dentes aí Bom, pessoal, pra começar, deixa o gostei de vocês, tá? E comente aqui qual é o vídeo que vocês estão precisando, qual é a dica Bom, vamos precisar de um recipiente de vidrinho aí, uma colher Vamos precisar de bicarbonato de sódio Vamos colocar aqui um pouquinho, uma quantidade como se fosse menos que uma colher de café Tá, gente? Uma quantidade pequena Ó, essa quantidade aqui vamos colocar aqui dentro do recipiente, tá vendo? Vamos precisar também, gente, da pasta de dente Eu moro no Japão, então eu escolhi essa daqui, ó Que ela clareia bem o dente, inclusive tem um desenhinho aqui pra clarear os dentes Então eu escolhi essa, mas pode ser a pasta que você quiser E a quantidade que você usa todos os dias no seu dente Então você vai colocar aqui uma quantidade de pasta de dente E aí, gente, vamos fazer essa dica pra uma vez só Mas se você quer fazer pra usar todos os dias, você pode Inclusive você pode fazer em todos os dias não, pra um dia sim, um dia não Inclusive, trago aqui pra vocês esse potinho aqui, ó Esse potinho aqui, gente, é o ideal que vocês precisam Para vocês fazerem os seus skin care pra grande quantidade Para você fazer o seu skin care de grande quantidade Sem que você precise fazer todos os dias Aqui você vai fazer, manter dentro desse vidrinho, né? Escuro pra não oxidar Tem que ser um vidro assim, tá, gente? Totalmente escuro Para as dicas caseiras não oxidar, tá bom? Se oxidou, gente, ela perde a função Então esse vidrinho, aí é onde eu compro? Em loja de embalagens, tá bom? Bom, pra finalizar, vamos precisar do óleo de coco Aqui, ó O óleo de coco, você vai precisar um pouquinho dele Porque o óleo de coco, além dele limpar e ajudar a remoção das sujeiras do nosso dente E o clareamento Ele vai prevenir que o bicarbonato Meio que arranca a camada dos seus dentes, tá, gente? Aquela camada de... Como que se fala, meu Deus? De camada de esmalte que temos no nosso dente, tá, gente? Então o óleo de coco vai servir pra isso Pode ser outro óleo? Bom, se você quiser, você pode colocar o azeite extra virgem Porém o gosto não é muito agradável, né? Mas pode ser um óleo comestível Mas, gente, o óleo de coco, ele tem muitos benefícios pra região da nossa boca Ele ajuda aí não só a cuidar dos nossos dentes, mas a eliminar sujeiras Ele também tem antioxidantes e ajuda aí no tratamento de cicatrização, tá bom? Então vamos precisar do óleo de coco, mas também é bem pouquinho Uma quantidade pequena, assim, ó Como se fosse uma colher de café Gente, então aí, tudo aqui, ó Tudo aqui, vamos misturar essa misturinha junto Aqui, tá vendo? Vamos misturar, mistura bem, bem, bem E vamos aplicar em todo o nosso dente Eu vou escovar meu dente com essa misturinha aqui E aí, ah, que horas que eu faço essa dica? Qualquer horário Posso fazer em grande quantidade? Pode Você pode fazer e deixar no potinho E aí um dia sim, um dia não, você passa aqui, ó Pega isso, escova bem Posso passar em criança? Se não for muito pequenininha Acima de 5 anos, você passa Mas diminui um pouco no bicarbonato Porque às vezes a criança tem a boca muito sensível, tá, gente? Eu mesma tenho uma boca muito sensível É, muito sensível, gente Então eu mesma não posso usar, assim, uma quantidade excessiva de bicarbonato Inclusive, vocês acreditam que eu tenho alergia a sensodine? Gente, impressionante, né? Eu tenho alergia a sensodine e eu fico, assim, impressionada Porque é uma pasta super cara Que é justamente pra sensibilidade E eu tenho alergia Acaba com a minha boca E já o bicarbonato já me dou bem Eu não consigo entender qual é a diferença Mas, enfim Gente, então, ó, feito isso Feita a mistura Está aqui, ó, a misturinha Vou vir com uma escova de dente Vou pegar aqui uma quantidade E vamos escovar os dentes juntos Bom, essa forma, você sabe como que tem que ser escovado os seus dentes Bom, eu já tirei, né, toda a sujeira do meu dente com o fio dental E agora vamos escovar Então, gente, o segredo é escovar bastante Escovar bem em cima, embaixo, enfim E depois você vai começar a ver o clareamento dos seus dentes, tá? Gente, eu não vou fazer esse processo pra vocês aqui Porque eu sei que vocês vão fazer aí no seu espelho E é um momento muito íntimo aí pra vocês Então, meninas, veja bem Escove bem os dentes Tanto em cima, dentro, embaixo E repita essa dica um dia sim E um dia não Essa dica, você não verá resultados, assim, imediato Um clareamento uau Nem o clareamento dental A laser Nem o clareamento a laser Você vê tanta diferença em apenas uma sessão Você tem que fazer várias sessões Para que você obter resultados com laser E a dica caseira é a mesma coisa, tá bom? É a mesma coisa Você precisa fazer sempre Para que você obter resultados Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado da minha dica Deixa o gostei de vocês Que é importante A sua sugestão de vídeo Que vocês precisam nesse momento E comente aqui O que vocês acharam dessa dica E qual é a dica que você usa Para clarear o dente Divide aqui com nós, tá? Muito obrigada Fiquem todas com Deus Meninas e meninos E até o próximo vídeo Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho